Bom dia professora, meu nome é Jéssica e segundo o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, a Paraíba é o terceiro estado do país e o primeiro do Nordeste, com maior porcentual de pessoas com deficiência, 27%. Quais as perspectivas da área de tecnologia assistiva aqui na Paraíba em relação à oferta e à demanda? Bem, em relação à demanda da tecnologia assistiva, nós sabemos que justamente pelos dados apresentados aqui, em relação ao censo demográfico, nós temos um universo de pessoas com deficiência, então um marco no registro desse quantitativo de pessoas com deficiência foi o censo, todos nós conhecemos, o IBGE é uma referência nacional para trazer o perfil de como é o povo brasileiro e nesse caso nós tivemos a oportunidade de saber onde estão essas pessoas e sabemos que nós vivemos num estado onde há um número significativo de pessoas com deficiência. O que é que deve ser feito nesse sentido? O Brasil deve caminhar seguindo exemplos de países europeus, países do primeiro mundo que buscam já soluções e alternativas para essa questão da inclusão e a tecnologia pode vir a ser uma ferramenta. Por que não ter mais centros adaptados nas escolas, centros que tenham computadores com recursos mais disponíveis para as pessoas? Aqui na Paraíba nós já temos algumas realidades, temos órgãos como a FUNAD que presta esse apoio, que tem centros de referência. Temos também aqui na própria Universidade Federal estudos que estão sendo desenvolvidos nessa área, para que essa oferta esteja mais disponível para o público. Como eu tive uma experiência na Europa, eu trabalhei durante sete anos no Centro de Engenharia de Reabilitação em Portugal, eu pude me deparar com uma realidade bem diferente da que temos aqui. Então lá nós tínhamos um centro de referência, que esse centro tinha recursos de tecnologia assistiva de ponta e nós recebíamos as crianças que tinham alguma necessidade especial, crianças com deficiência realmente, elas vinham para o nosso centro para experimentar essas tecnologias. E dessa forma o professor, o professor que acompanhava essa criança, ele ia ter condições de ser preparado para lidar melhor com essas tecnologias, porque muitas vezes não é do conhecimento do professor, a utilização de tecnologias específicas para a promoção do ensino e aprendizagem. Então essa seria, por exemplo, um caminho a mais a ser trilhado, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil como um todo, para fazer com que essa tecnologia seja mais conhecida, para que as pessoas consigam utilizá-la com mais segurança.